Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, eu vim aqui trazer novidades pra vocês. Mais um fabricante aqui de Santa Cruz, super de confiança, parceiros do canal. E eles estão com novidades, olha só gente, esses lindos pijamas de calça, certo? O valor é incrível gente, custando apenas R$ 25,00. Eles são em algodão fio 30 penteado. Todos eles são perfumados, tem várias cores e estampas novas toda semana. E o bom é porque tem novidades, vai ter lançamento de uma nova coleção de pijama agora nessa próxima semana. Olha que maravilha gente, eles trabalham também com baby doll shortinho que vocês vão ver, olha só. Fica no valor de apenas R$ 10,00, certo? Na malha algodão com polieste. Tem muita durabilidade, tem várias cores também. Eles trabalham também com camisolas. As camisolas gente, são de tule com renda, certo? Antialérgica, todas com bojo. Tem mais de seis modelos disponíveis. Não conseguimos mostrar todos os modelos no vídeo. Tem várias cores, como rosa, vermelho, lilás e etc. E fica de R$ 20,00. Tem alça regulável. Olha só gente, e aqui são os robins. Robins fica de R$ 27,00. Eles são em microfibra. Uma malha bem frinha, certo? Com detalhes de renda. Alça regulável. E fica aí a partir de R$ 27,00. Ela já tem, certo? A partir de R$ 27,00. Olha que ótimo gente, olha só. Esses detalhes de renda, elas são em microfibra. Certo? Bem frinha, olha bem frinha mesmo. Lembrando pra vocês que a mercadoria dela é ótima. Uma mercadoria de alta qualidade. É porque tá com esse precinho diretamente de fábrica. Porque são fabricação própria, certo? Esses valores que eu mostrei pra vocês já são valores de atacado. E ela só faz entrega a partir de 10 peças por modelo. Não faz correio. Mas ela indica, certo? O contato de transportadora que envia pra todo lugar do Brasil, certo? Então não perde tempo gente. Entre em contato. Faça seu pedido. Garanta de vocês. Porque tá valendo muito, muito a pena. Abre pra contato. 819-9886-2194. Repetindo. 819-9886-2194. E ela tem vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, hein? Aqui ela fica no Setor Branco. Na Rua F Box. 90 e 92. Então venha também. Faça uma visita. Tchau, tchau gente. Boas compras. Aproveita e até o próximo vídeo.